Ai, aqui está o chavinho. Obrigada, Fátima. Dona Lé. Preocupado-se para perder o seu braço direito aqui no palacete. E vocês comecem-se a despedir os meus cozinhados. Então porquê? Porque o meu Carlos não me vai deixar continuar a trabalhar quando casarmos. Mas ele já pediu em casamento? Quase, Mariano, quase. Enfilada na conta bancária do meu noivo. Ou é de mim. Ou eu estava a passar a lua de mel à lua. Conhece aquela música do Nuinha, só com bel, só com bel? Parece que já me estou a ver lá. Fátima, está muito quente. Queimei-me. Estou mais que tua mãe, Mariano. Vou buscar a gel.